Olá, internautas! Estamos aqui para apresentar uma retrospectiva do ano de 2021 sobre o nosso programa Papo de Médico, entre as mais diversas entrevistas das mais diversas especialidades e o programa continuará em 2022. Dentro de 2021, foi difícil escolher os programas, tivemos que usar alguns critérios. Os critérios foram os mais pedidos nas mídias sociais, os mais solicitados aqui pelo Sindicato dos Médicos, pelos telefonemas, pelos e-mails, pelos apps que aqui vieram e que todo mundo gostou, e a gente usou esse critério. Hoje estaremos falando sobre robótica, cirurgia robótica na urologia. E o nosso convidado é o professor Dr. Rafael Coelho, professor da USP de São Paulo, a qual foi praticamente quem trouxe a cirurgia robótica na área da urologia para o Brasil. O Dr. Rafael é um brilhante colega, fez a sua formação por mais de 10 anos nos Estados Unidos e voltou para São Paulo e hoje ministra cursos de formação na urologia robótica para os colegas da urologia. E aí, no programa, vocês vão assistir agora as indicações, as complicações, o que tem de moderno, o que é a robótica, quais as vantagens, quais as desvantagens. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa metodologia. E também, na nossa cidade, já nos contemplamos com colegas altamente qualificados que fazem a cirurgia robótica. E dentro deles, o Dr. Carlos Vatanavi, que é de Brasília, e que também fez um programa conosco. Vocês podem entrar no nosso Instagram e achar o que foi falado sobre a robótica de Brasília. Deixamos aqui um abraço a todos, um parabéns ao Dr. Rafael Coelho. E espero que vocês gostem de ver novamente pela tão quantidade que foi solicitado esse programa para nós. Fique aí com o terceiro episódio da retrospectiva de Papo de Médico, cirurgia robótica na urologia com o Dr. Rafael Coelho. Papo de Médico Com o Dr. Carlos Fernando Estamos aqui com mais um programa Papo de Médico. Hoje, estamos gravando numa plataforma diferente. Eu estou aqui em Brasília, no estúdio, no nosso estúdio, dentro do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. E o nosso convidado é o professor Rafael Coelho, da Universidade de São Paulo, que está lá em São Paulo, no consultório dele, gravando por essa plataforma. Bem, o nosso tema de hoje será robótica na urologia. O Rafael Coelho é um colega médico, um amigo, formado pela USP de São Paulo, fez residência em urologia na USP de São Paulo, fez seu mestrado e seu doutorado, e foi embora para os Estados Unidos buscar essa tecnologia nos primórdios, há mais ou menos, acho que, uns 10 anos atrás, quando isso começou, e ele vai contar para nós um pouco da sua história, e voltou para o Brasil. Hoje, o doutor Rafael Coelho tem o maior número de cirurgias robóticas na urologia, passando de mais de 4 mil cirurgias. É professor doutor na USP, chefe do Serviço de Câncer Urológico do Instituto de Urologia da USP São Paulo, e é próctor no curso de formação em robótica. Além disso, eu já quero, já do início do programa, deixar aqui meus agradecimentos à pessoa do Rafael, ao amigo Rafael, que cuidou de mim com todo carinho, tirou um câncer do meu rim, né? Quando eu descobri essa doença, há 3 anos atrás, o Rafael me operou, cuidou de mim com todo carinho, e mais do que isso, ele cuida hoje de todos os pacientes que a gente encaminha para ele. O Rafael é uma pessoa, eu posso falar aqui sem dúvida nenhuma, e quando eu me referencio a ele, a família, aos amigos, aos pacientes que eu encaminho, eu acho que isso é um presente que a gente tem, de ter uma pessoa tão capacitada. E quando as pessoas me perguntam, o cara é bom mesmo? O cara é habilidoso, como você conta, Carlos? Como é que é? Eu falei, olha, se ele não fosse médico, se ele não pilotasse aquele robô com tanta maestria, se ele fosse jogador de futebol, eu acho que ele seria o Neymar ou o Messi. Se ele fosse corredor de carro de Fórmula 1, ele seria o Ayrton Senna, melhorado. E esse Rafael tem um coração muito grande, né? É um amigo, é um médico, um professor que acolhe os pacientes do serviço público, com o mesmo carinho que ele acolhe no consultório. Então, Rafael, quero deixar aqui, no início do nosso programa, um muito obrigado para você. Eu carrego aquela certeza, um paciente que passa por um problema oncológico, sempre fica com aquela fobia do câncer, né? Mas eu carrego hoje quase quatro anos, que eu faço meus anos de controle, igual você falou no apartamento lá, quando você me deu auto. Você está curado, tua lesão foi pequena, a gente tirou toda, fica sossegado. Hoje eu já carrego essa tranquilidade que você me deixou. Te agradecer do fundo do coração o seu carinho comigo, com a minha família, e a nossa amizade que nasceu, e eu tive a oportunidade de ver um brilhante cirurgião operar. E eu posso falar isso porque eu sou professor de médico, eu ensinei médico operar dentro do meu universo, da minha escola, que é um serviço público, pelos longos 25 anos que eu exerci preceptoria. E agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é muito pequeno, o tanto que você trabalha, o tanto que você viaja por esse Brasil, pela América Latina e pelo mundo afora, né? Dando suas aulas, ensinando todo mundo, dentro do contexto, para essa nova tecnologia que veio a nos ajudar, que veio a nos favorecer o paciente do ponto de vista com uma melhor recuperação, com uma melhor abordagem e tudo mais. Mas para isso, nós vamos entrar agora, e eu gostaria, Rafael, que você desse um alô aí para os nossos internautas. Quem é nosso público, Rafael? Nosso público é o colega médico, a colega médica, é o enfermeiro, é o condutor da ambulância, é o técnico de radiologia, é o engenheiro, é o advogado, é todo, porque esse programa é assistido pela internet, e como é um programa informativo, sem conflito de interesse, aqui a gente fala, a gente fala o nome de colega, fala o nome de hospital, aqui a gente trata o programa numa tranquilidade, porque qual é o principal objetivo do programa? Levar informação, porque aqui o paciente do outro lado, o colega médico do outro lado, tem muitos colegas que estarão em cidades de menor esporte, que não tem robô, que mal já está chegando ainda uma cirurgia laparoscópica. Esse colega está desbravando um sertão, está se formando, e está levando tecnologia para os nossos rincões, e é importante que ele saiba. Eu queria desejar um bom dia, te agradecer por tudo, e te falar que você é um amigo do coração, e muito obrigado pelo que você fez por mim. Fique à vontade. Bom, obrigado pelas palavras, é uma honra participar do programa, e poder contar um pouquinho da história da cirurgia robótica, eu fico lisonjeado com esse convite, e como você fez essa introdução, realmente nós nos tornamos amigos, depois da relação inicialmente médico-paciente, hoje nós somos amigos próximos, eu só tenho a agradecer todo o espaço que você sempre me dá para divulgar o trabalho, e divulgar aquilo que a gente tem feito nos últimos 10 anos em cirurgia robótica, então não tem como não participar desse programa com você, para mim é realmente gratificante estar aqui hoje, podendo estar ao seu lado, e sabendo que você está bem, que tudo se resolveu daqueles 3 anos para cá. Então, como foi falado, eu trabalho hoje na Universidade de São Paulo, no Instituto do Câncer da USP, que é uma instituição pública, mas um dos maiores centros de câncer da América Latina, onde foi um dos primeiros robôs em hospital público a ser instalado no Brasil, e a gente oferece hoje cirurgia robótica para o paciente do SUS dentro de protocolos de pesquisa, então foi uma maneira que a gente teve de tentar trazer essa tecnologia mais próxima da população carente, a gente consegue verba de pesquisa, com ministério e até por doação, para poder oferecer a cirurgia robótica para aqueles que não têm acesso ainda, então o SESP tem esse papel assistencial, tem um papel de pesquisa, que é o que me atrai em continuar na instituição pública, eu acho que isso eu devo de volta para a sociedade, depois de toda a formação que eu tive na Universidade de São Paulo, e todas as oportunidades que eu tive de crescer na minha carreira, eu me sinto obrigado até a tentar oferecer isso de volta, através do assistencialismo, ensino e pesquisa que a gente oferece no SESP. A cirurgia robótica, a gente começou no Brasil, agora tem mais ou menos 12 anos, e foi quando eu vi essa oportunidade de tentar trazer essa tecnologia, tinham sido instalados três robôs aqui em São Paulo, na época, mas sem ninguém capacitado para utilizar a cirurgia robótica, então esses robôs permaneceram por dois, três anos com baixíssimo volume de cirurgia, com grandes questionamentos sobre o papel, os benefícios que a cirurgia robótica poderia trazer para os pacientes, então naquele momento eu enxerguei, eu preciso tentar aprender essa tecnologia e tentar difundir isso no nosso meio para que a gente consiga realmente mostrar os benefícios da cirurgia minimamente invasiva, mostrar como essa cirurgia ia se tornar, como se tornou uma revolução no tratamento de todo tipo de câncer em todas as áreas, então isso a gente está falando de 12 anos atrás quando tudo começou aqui no Brasil. Então eu acabei, eu validei meu diploma fora do país, eu tive a oportunidade de exercer medicina nos Estados Unidos, num centro de excelência no qual a gente fazia 1.200 cirurgias robóticas por ano em urologia, então eu fiquei três anos trabalhando nessa instituição, poderia ter ficado lá, mas eu enxerguei realmente essa oportunidade de voltar para o Brasil e difundir essa tecnologia que estava só engatinhando e com muitos questionamentos aí, até no meio médico, do seu real benefício. E se você olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, a tecnologia, apesar de caro, se difundiu, hoje a gente tem mais de 85 robôs instalados no Brasil, ainda considerando o alto custo, o problema de câmbio que a gente tem tido com o dólar, ainda assim, hoje todos os hospitais com condições, eles enxergam o benefício dessa tecnologia para os pacientes e o potencial ainda de crescimento ao longo dos anos. A gente conseguiu transformar nesses 10 anos uma tecnologia de algo questionável e cabe se era viável financeiramente, algo amplamente disponível no Brasil, óbvio que ainda existem limitações de custo, mas a gente conseguiu, pelo menos nos grandes centros, nos centros de excelência em tratamento de câncer, divulgar essa tecnologia e mais do que isso, capacitar os médicos, porque a grande limitação era tudo bem, eu compro uma plataforma robótica, mas quem vai operar? Não tinha um programa de capacitação no país, não tinha quem divulgar essa tecnologia e é isso que a gente conseguiu transformar realmente nessa última década, foi começar a capacitar cirurgiões no Brasil inteiro para que todos pudessem oferecer os benefícios dessa cirurgia minimamente invasiva para os seus pacientes e eu fico muito feliz e realizado quando a gente olha o patamar que a gente conseguiu alcançar no Brasil, a quantidade de cirurgiões habilitadas hoje no país inteiro para oferecer essa tecnologia para os pacientes. O que é o robô? Quando a gente pergunta, quando a gente fala com o paciente e muita gente esclarecida, pega pessoas da minha geração, um pouquinho menos, a gente assistia aquele filme Perdido nos Espaços, que tinha aquele robôzinho pequeno que andava. Eu estou fazendo uma metáfora aqui, mas é uma verdade. Outro dia eu fui buscar a minha mulher no Salão do Cabeleireiro, ela me perguntou, ô Carlos, a Shirley estava me contando que você foi operado por um brilhante médico lá em São Paulo, que é um dos melhores do mundo, pelo robô. Como é que é isso? Ele não ficou na tua barriga? Deixa eu ver, ela me perguntou, mas como é que é? Controla no robô? Como é que faz? Então, assim, o robô, ele é um advento que complementa a cirurgia, os aparelhos da laparoscopia, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa técnica, porque eu sei que o médico que estiver ouvindo pode até achar graça da pergunta, não tem problema, mas eu tenho uma plataforma na internet que quer saber e nós vamos enriquecer esse programa nosso com as imagens que eu sei que você tem todo esse material e vai me mandar para a gente poder mostrar isso daí. Então, fala um pouquinho da evolução da parte tecnológica do robô. Como é que ele nasceu, o Da Vinci, como é que ele nasceu acoprado? E conta como é que é essa história, porque outros falam assim, mas é verdade que parece que é um joystick, é igual levantar um opera como se eu estivesse pilotando um drone? Como é que é isso? A evolução da cirurgia robótica é bem interessante, porque ela surgiu do conceito de telecirurgia, que era a ideia que o médico ficaria fora do campo de batalha, e isso foi desenvolvido um protótipo pelo exército americano que a gente pudesse realizar a cirurgia à distância, controlando os braços de um console remotamente situado, e assim a gente não teria que expor o médico ao risco de uma guerra, por exemplo. E aí surgiu esse conceito que a gente chama de master slave, que é o médico situado num console, onde ele controla braços, não é bem um joystick, mas são instrumentos em que a gente tem o movimento de pinça, de prensão, e a gente consegue reproduzir com sete graus de liberdade o que eu faço com a minha mão, e esse movimento é reproduzido por braços robóticos através de incisões pequenas, como uma laparoscopia. Então, é uma evolução natural da laparoscopia comum, com a vantagem de que o médico fica sentado ergonomicamente no console, ele tem uma imagem tridimensional, magnificada 20 vezes, e ele controla braços que filtram o tremor do movimento e diferente da laparoscopia, que a gente só tem dois graus de liberdade, eles reproduzem com sete graus de liberdade sem tremor o que eu faço com a minha mão. Então, qual que é a vantagem que isso oferece? A gente consegue realizar cirurgias minimamente invasivas, complexas, que eram inviáveis para a laparoscopia comum, com muito mais precisão, com melhor visão, mas tem que ficar claro que quem faz a cirurgia ainda é um cirurgião, então isso que às vezes as pessoas confundem, ah, mas você liga lá o robô e o robô opera? Não, de maneira nenhuma, é uma plataforma que o cirurgião usa para fazer uma cirurgia minimamente invasiva de maneira mais precisa, então a gente depende 100% ainda do cirurgião para essa cirurgia, e é isso que eu estava falando, a capacitação desses cirurgiões no uso dessa tecnologia que é muito importante para oferecer bons resultados aos nossos pacientes. Ok, então Rafael, agora falando da técnica, a gente, tudo tem uma curva de aprendizado, né, e de maturação do profissional, na laparoscopia passou por esse processo, muitos colegas da URO hoje, a grande maioria dos colegas da URO operam pela laparoscopia, e muitos estão migrando para a cirurgia robótica, a gente sabe, como você falou, aonde operar, os centros que tem, o custo, né, que existe um custo da taxa do robô e tal, e os benefícios, já já nós vamos trazer toda essa explicação técnica para as perguntas da área médica, dos conflitos da área médica, dos interesses e tudo, e eu fico muito à vontade aqui para te perguntar essa situação, porque a gente que milita na área do ensino também, e eu não tenho dúvida disso, você hoje, como um prórgador pioneiro, com o número de cirurgias que você tem, mais de quatro mil e tantas cirurgias operadas pela América Latina fora. Eu sei nem falar isso daí, mas você não tem medo, não é o medo da concorrência, é uma questão óbvia. Você veja bem, eu luto, puxando um pouquinho aqui do lado de cá, eu luto hoje no meio político, no Congresso, para que o Congresso não aprove um revalida light para não trazer um médico não preparado aqui dentro, o mínimo. Como você, para entrar nos Estados Unidos, você acabou de falar, você fez prova, você fez proficiência de língua, para militar como médico lá dentro, no serviço que você passou lá com o professor Patel, que é o número um do mundo, pelo menos, na tua época que você foi para lá, tão jovem e tudo mais, você sabe que você passou para se qualificar. A grande pergunta é a seguinte, hoje você como próctor, aqui no Brasil, você ensinou tudo para os seus alunos, você deu os pulos do gato, você preparou os caras naqueles mínimos detalhes, porque o joystick hoje se opera com as duas mãos e com os dois pés, dentro de uma... Como é que chama aquele local que a gente acopla a cabeça? O consólio. O consólio. É o consólio. Como é que foi isso, a tua vida de próctor hoje, que eu sei que você ensina na USP, ensina no Hospital do Amor, em Barretos, no Einstein, no Sírio, aqui em Brasília, você veio aqui no Hospital Brasília, que é um braço da holding e tudo mais, e todos os lugares que você foi dar aula, você está pegando a meninada hoje, o cara, até o mais velho, que está na laparoscopia há um bom tempo já, e está dando o pulo do gato, porque ele está ensinando tudo, do Rafael. Então, o que é interessante é que a gente, ao longo desses anos, foi conseguindo encurtar essa curva de aprendizado, porque, como a gente foi pioneiro e desbravou meio que esse meio da cirurgia robótica, você aprende com seus próprios erros e você ensina isso para os outros colegas, então, ninguém vai mais passar pela curva de aprendizado que eu passei do zero, as pessoas hoje encurtam essa curva de aprendizado porque a gente ensina e o que a gente aprendeu com os nossos próprios erros ao longo do tempo. E houve também o grande crescimento e desenvolvimento de simuladores cirúrgicos, que isso é muito importante. Quando a gente começou para você pegar proficiência com o robô, você não tinha grandes alternativas, ou você fazia uma cirurgia em animal que é super pouco disponível, ou você ia lá aprender na hora, no ato cirúrgico mesmo, e isso era uma grande limitação. Então, o desenvolvimento desses simuladores cirúrgicos foi fundamental para a gente treinar e capacitar os cirurgiões na tecnologia antes de realizar a sua primeira cirurgia. Então, ninguém hoje passa pela curva de aprendizado que eu passei. Todo mundo em curto caminho porque ele já utiliza a minha experiência, a experiência de outros próctores para começar um status mais avançado e a gente oferecer bons resultados para os pacientes desde o começo, não ter que prejudicar ninguém mais para passar a curva de aprendizado da cirurgia. Então, esse foi um grande avanço, realmente a capacitação de cirurgiões se tornou mais fácil, mais eficaz, sem ter que expor os pacientes a esses resultados talvez subótimos no início do aprendizado. Rafa, me conta uma coisa. Hoje, na formação do médico, do residente, tem muitas residências que diminuíram até o tempo de cirurgia geral do cara para fazer a continuação dele na laparoscopia. o médico que vai para a robótica hoje, o urologista que vai para a robótica hoje, ele tem necessidade de ter vindo de uma história laparoscópica ou não? Isso pesa na formação dele, na qualificação dele? Então, para ganhar proficiência no robô, honestamente, a laparoscopia com background não é fundamental, porque a gente consegue capacitar, e eu já fiz muito isso, cirurgiões com mínima experiência em laparoscopia ou nenhuma para começar a cirurgia robótica. Óbvio que a visão anatômica da robótica é a mesma da laparoscopia, então, a vantagem de quem faz laparoscopia é já ter uma visão da anatomia, um conhecimento da cirurgia em si, e quem faz cirurgia aberta às vezes não tem e precisa passar por um processo mais longo de aprendizado. Mas a proficiência na plataforma robótica em saber mexer com o robô, em saber fazer os movimentos, com a curácia, isso um cirurgião aberto consegue alcançar com a mesma velocidade que o laparoscopista. Mas, sem dúvida, aquele laparoscopista experiente que tem detalhes anatômicos já de experiência pré, ele leva uma vantagem nesse início da curva de aprendizado. Mas é totalmente factível as cirurgiões não laparoscopistas migrarem para a plataforma robótica, a gente vem mostrando isso ao longo desses últimos anos. Então, outro detalhe é o seguinte, medicina, nós temos protocolos, nós temos a experiência do médico e muita coisa se mudou, nem todo mundo acompanhou, hoje a medicina é baseada em evidência, meta-análise e tudo mais, e até uns anos atrás, como você falou, dentro dessa curva de aprendizado, dentro dessa evolução da tecnologia. Vamos fazer aqui uma volta ao mundo aqui. Eu tenho excelentes urologistas que operam aberto, até pelo centro que ele está, eu tenho excelentes urologistas que operam laparoscópico e hoje eu tenho excelência na robótica já. E a pergunta que já está aqui na nossa plataforma, que já chegou aqui, o que traz limitação das metodologias e qual o benefício? Para o homem, hoje um câncer de próstata, que é muito temido, mas que ele pega do início, por mais que a cirurgia tenha todas as suas delicadezas, até pela aberta que seja, nós temos duas grandes temores, a incontinência urinária, de você usar uma fralda, e a impotência sexual. E o câncer de próstata, salvo se eu estiver muito enganado, você me corrija, tem aumentado a incidência de homens mais jovens. E gostaria até que você me respondesse hoje o que está se aceitando mais de fator etiológico disso, a gente vê tanta coisa e o que evita um pouco o câncer da próstata, além do exame precoce, além da história familiar e tal, gostaria que você deixe uma volta nisso. Mas, falando em técnica, que é o que as pessoas perguntam, o marido das minhas pacientes do meu consultório pergunta, doutor, vou ter que operar de próstata. E eu vou, estou tentando fazer o esforço porque um amigo meu falou que com o robô não tem problema nenhum, não acontece nada, essas coisas um pouco do leigo, vamos falar assim, então traz a luz para nós isso daí, tanto numa profundidade médica para o colega que está te ouvindo, como para o nosso público que quer saber isso daí, as três técnicas, como eu tenho na minha especialidade na gineco, eu tenho a técnica vaginal para ter um útero, eu tenho o laparoscópio, eu tenho a barriga aberta, quem é que se beneficia mais disso, quais são as principais indicações que estão nisso e as complicações, e como que está isso no mundo do urologista hoje, porque, lógico, cada um tem que defender o seu, o cara faz laparoscopia, não faz robô, poxa, e às vezes ele nem caminha para o colega que faz robô, tem muito disso, a gente sabe, porque, poxa, eu não perdi meu paciente, meu dia a dia, meu ganha-pão, então, como é que está isso hoje, você que é um professor de uma universidade de referência no Brasil, Rafael? Bom, então, essa é uma questão interessante, não dá para a gente dizer, olha, a cirurgia robótica, ela minimiza efeitos colaterais, porque, como eu falei, quem faz a cirurgia é um cirurgião, é uma plataforma que oferece vários benefícios, como eu falei, de fazer uma cirurgia com delicadeza, de maneira minimamente invasiva, com instrumentos articulados e miniaturizados, agora, o resultado depende de quem usa essa plataforma, se você usar essa plataforma sem ter experiência com a cirurgia, e fizer uma cirurgia sem preservação da enervação, sem preservar o esfínter, o paciente vai fazer uma cirurgia robótica e vai ter um resultado ruim, então, é uma conjunção de fatores, você saber utilizar essa tecnologia para oferecer um melhor resultado para o paciente, então, essa delicadeza, essa fineza que a gente consegue com o robô em termos de movimentos, essas minúcias, você pode transferir isso numa melhor preservação de toda a anatomia periprostática, da inervação, do esfínter urinário, e aí você consegue traduzir isso no melhor resultado para o paciente, mas não é a cirurgia robótica que é melhor, não, a cirurgia robótica, se bem utilizada por quem tem experiência, a gente consegue trazer isso para o paciente de uma maneira a minimizar resultados desfavoráveis do tipo incontinência urinária e disfunção erétil. Agora, longe de ser perfeito, como a gente sabe, cirurgia e medicina não é uma ciência exata, então, se operar com o robô, certeza que não vai ter nenhum efeito colateral? Não, não é isso que a gente deve explicar para os nossos pacientes, a gente tem uma tecnologia que consegue minimizar esses efeitos colaterais comparado com o que a gente fazia no passado, a maioria dos pacientes realmente fica muito bem em termos de resultados funcionais com essa cirurgia, mas não é 100% realmente, então, isso tem que ficar claro para o paciente para também a gente não vender algo irreal, a gente vai mostrar que a gente consegue de maneira muito precisa e eficaz minimizar efeitos colaterais, mas deixando claro que não é uma ciência exata, a gente não pode prometer resultados para os nossos pacientes, nós temos que ser honestos e divulgar a tecnologia e seus resultados de uma maneira ética. Rafael, o câncer urológico, rim, bexiga, ureterra e a própria próstata hoje, e na mulher também, que não tem a próstata, mas tem o rim, tem a bexiga, tem tudo, o que não opera pelo robô hoje? Você está no seu consultório, o paciente entra, doutor, eu vim aqui e me indicaram que o senhor, eu estou com esse câncer aqui, o que é que você falaria para ela? Isso aqui, eu vou ter que abrir você, o robô, eu não opero isso aqui. Olha, então, a cirurgia aberta, tanto na área de urologia, ginecologia, do aparelho digestivo, ela é extremamente infrequente hoje, a maioria das patologias na área de cabeça e pescoço, aparelho digestivo, cirurgia torácica, cirurgia ginecológica, elas podem ser realizadas por via robótica, então, a gama de patologias que a gente não consegue hoje realizar por via robótica é muito pequena, então, por exemplo, os tumores abdominais muito grandes, muito volumosos, que você não tem espaço para fazer uma laparoscopia, pode ser uma limitação, ou pacientes com múltiplas cirurgias abdominais, aí com muita aderência e que você não consegue criar um espaço, uma cavidade para fazer a cirurgia minimamente vazia, pode ser uma contraindicação relativa, ou pacientes que não toleram o pneumoperitone, porque não deixa de ser uma cirurgia laparoscópica que demanda insuflar a barriga com CO2, e aí tem alguns pacientes com DPOC, com doença pulmonar, que não toleram esse tipo de cirurgia, mas honestamente, olhar uma patologia que hoje a gente limita e não dá para fazer para o robô, está se tornando cada vez menor, a gente consegue fazer cirurgias extremamente complexas no ponto de vista oncológico, aí por via minimamente invasiva com o robô. Que bom, né? Tecnologia cada vez abraçando mais praticamente quase tudo, né, que a gente está precisando. Vamos falar um pouquinho de patologia benigna, essa tão famigerada hipertrofia prostática, aí que a gente vai diminuindo o fluxo urinário para nós, a próstata vai crescendo, o que nós temos de tratamento hoje quando tratar uma hipertrofia benigna prostática, Rafael? Então, há uma grande evolução, houve uma grande evolução no tratamento da hiperplasia benigna nos últimos 20 anos, né? A gente partiu de uma doença que era claramente de tratamento cirúrgico para o momento que a gente teve desenvolvimento de medicamentos, inibidores de 5-fosfodiesterase que podem reduzir o volume prostático ou alfabloqueadores que relaxam a próstata e permitem que a gente, desculpa, é 5-alfa-redutase, eu falei fosfodiesterase, ou cialis e viagra, 5-alfa-redutase que são os medicamentos que diminuem o volume prostático ou medicamentos que relaxam a próstata e permitem que a gente consiga urinar de uma melhor maneira e que posterga um tratamento mais invasivo. Mas surgiram também alternativas minimamente invasivas para o tratamento dessa doença de uma maneira mais definitiva. Então, hoje a gente tem tratamento por via endoscópica para redução do volume da próstata com laser, pode ser desde ablação com laser que é o green light até enucleação, a retirada do adenoma por via endoscópica com laser, com homeon também que é o chamado rolep. Tem alternativas ainda menos invasivas como o urolift que nada mais é que uma aplicatura da próstata que você faz de maneira ambulatorial doente vai para casa no mesmo dia e que não tem quase efeito colateral, um procedimento quase que ambulatorial hoje que permite o paciente ficar livre de medicamento e ter melhora dos sintomas até tratamento como cirurgia robótica que é reservada para próstatas muito grandes, quando o tratamento endoscópico se torna um fator limitante pelo volume da próstata, a gente tem aí a possibilidade de fazer esses tratamentos por via laparoscópica robótica também no tratamento de próstatas muito grandes, então há uma gama enorme de possibilidades de tratamento hoje desde as menos invasivas até tratamentos mais invasivos para próstatas muito volumosas e é muito importante o homem que tem esses sintomas procurar um especialista para você poder tratar isso precocemente e evitar a disfunção vesical, um dos grandes problemas é você ignorar a hiperplasia benigna e evoluir com uma disfunção do detrusor, uma disfunção da bexiga que aí vai se tornar irreversível ao longo de muitos anos. Rafael, eu tenho uma pergunta com um pergunta nosso aqui que ele faz o seguinte, doutor, quando eu chegar no seu consultório e com pouca queixa, eu sou um paciente de 60 anos, com qual peso e tamanho de próstata o senhor começa a fazer alguma coisa preventiva para mim? Eu acho que a pergunta, gostaria de complementar que é muito interessante a pergunta dele, é um paciente de 60 anos, ainda urina razoavelmente bem e o que você faz com esse paciente, Rafael? Lógico, dose o PSA, pode pedir uma, quando pedir uma ressonância paramétrica e o que você fala para ele, olha, vamos começar a tomar tal comprimido que a tua próstata já está com 40 gramas, o normal é 25, 30, que vai retardar o crescimento dessa próstata, o que tem isso? Isso toda hora estão abordando, porque o PSA veio negativo e não teve câncer, tira um grande problema, agora, e a hipertrofia que vem chegando, o que hoje você está fazendo o protocolo para prevenir esse paciente de uma hiperplasia prostática? Com esse paciente que eu estou te falando, que veio a pergunta. Então, a gente tem que abordar esse paciente de acordo, avaliando duas patologias diferentes, uma é a hiperplasia e outra é o câncer de próstata. Então, a gente sempre faz rastreamento do câncer de próstata, que é um tumor assintomático que a gente quer detectar de maneira precoce. Para isso, se sempre eu falar que a gente pode fazer o PSA e o toque retal, que estão amplamente disponíveis em nível populacional, mas realmente a ressonância multiparamétrica foi uma evolução na detecção precoce do câncer de próstata. Existem diversos estudos usando a ressonância até como método de rastreamento e detecção precoce da doença. Então, eu costumo recomendar aos pacientes que têm acesso à realização de uma ressonância como rastreamento de câncer de próstata. Em relação aos sintomas miccionais e o crescimento da próstata, que é a hiperplasia benigna, então fica claro que não existe uma correlação do volume da próstata com o grau de sintomas. Tem pacientes com próstatas enormes, muito grandes, sem sintoma nenhum que não demandam tratamento. Tem pacientes com próstatas bem pequenas, mas que são muito obstrutivas e precisam ser tratadas. Então, isso tudo tem que ser avaliado para ver o quanto essa próstata causa obstrução, causa resíduo pós-miccional, causa disfunção da musculatura da bexiga, para a gente instituir um tratamento precoce, como eu falei, e evitar que surjam complicações da hiperplasia, que são aqueles divertículos de bexiga, trabeculações, enfim, a disfunção vesical decorrente da obstrução por muitos anos. Bom, Rafael, eu não podia deixar de aproveitar, o nosso tema é robótico, mas de dar uma passada na urologia com você, com toda essa experiência, e a hiperplasia benigna da próstata é muito mais frequente que o câncer e são perguntas que chegaram aqui. Agora, eu queria te dar um tempo para as suas considerações finais, o que você tem para falar para nós sobre a cirurgia robótica, o que tem pelo futuro à frente, como ela está no Brasil, você quer fazer mais um fechamento, quer fazer alguma fala sem conflito de interesse nenhum, e por favor, me fala onde você está em São Paulo, o telefone do seu consultório, que depois o pessoal vai ficar me ligando, onde você está atendendo, o hospital, eu sei que você opera os principais hospitais de São Paulo, no Sírio, no Einstein, no 9 de Julho, no Oswaldo Cruz e tal, faz um fechamento para nós sobre a cirurgia robótica, falando para os teus colegas para o Brasil afora, e para a nossa população aqui, dos nossos internautas, Rafael. Então, acho que a gente alcançou finalmente na cirurgia robótica a possibilidade de tornar esse procedimento mais amplamente difundido, principalmente em um país como o nosso, em que nem todos os hospitais ou regiões têm condições financeiras de arcar com esse tipo de cirurgia, que é o surgimento de novas plataformas robóticas. Então, a gente tem pelo menos duas plataformas robóticas muito próximas de chegarem no mercado, para finalmente a gente ter a possibilidade que são muito mais baratas e vão permitir que mais cirurgiões de todas as áreas, em todas as partes do país, ofereçam uma cirurgia complexa, minimamente invasiva. Eu acho que esse é o grande avanço que a gente vai sofrer nos próximos anos, é a popularização, mais ou menos assim, da cirurgia robótica pela diminuição do custo, que é uma barreira ainda muito grande, é um monopólio que a gente teve até hoje, difícil de negociar e a gente acaba limitando o acesso por conta de custos. Eu acho que o grande avanço que a gente vai ter nos próximos anos é realmente o crescimento da cirurgia robótica pelo surgimento de novas plataformas. e a outra coisa que a gente avançou muito é o ensino, então eu tenho um curso, eu e meus colegas urologistas aqui, a gente fez um curso de capacitação, esse curso é vinculado ao Hospital 9 de Julio, é um curso continuado que dura seis meses, a gente tem cinco simuladores disponíveis para cirurgiões do Brasil inteiro que tem vindo aqui a cada duas, três semanas fazer uma parte teórica, uma parte prática, simulação, para capacitar novas cirurgiões. nosso objetivo é realmente difundir essa tecnologia e permitir um amplo acesso de mais pacientes e esse foi o objetivo desse curso que tem sido um grande sucesso, a gente tem sempre fila de espera para os próximos módulos para conseguir que mais, para permitir que mais urologistas tenham acesso a essa tecnologia. Então, para mim é muito gratificante poder ajudar na formação de colegas de profissão, poder difundir isso no meio médico, acho que a nossa, a gente trazendo essas novas plataformas, isso vai crescer exponencialmente no país, então isso me realiza profissionalmente demais, hoje eu tenho um volume grande de cirurgias, eu sou realizado do ponto de vista da minha prática médica, mas o meu foco hoje, o que mais me gratifica é poder contribuir para a formação de novos colegas, permitir que novos colegas façam aquilo que ofereçam para os pacientes, ofereçam aquilo que tem de melhor na medicina, então isso para mim é realmente o foco da minha profissão e da minha carreira hoje, que é o ensino dentro da Universidade de São Paulo e fora também, e mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, divulgar o avanço da cirurgia robótica nos últimos anos, tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa para os nossos colegas, para os pacientes e para as pessoas que estão nos assistindo, que claramente vão ficar mais esclarecidas a respeito do tema, e saber divulgar e oferecer para aqueles próximos a existência dessa tecnologia e dos avanços da medicina nos últimos anos. Rafael, eu quero te falar para você que o primeiro lugar da divulgação e de tudo isso daí tem uma palavra, chama-se meritocracia, sabe? Isso é um mérito seu, depois vem o teu paciente, Carlos Fernando, depois vem o teu amigo, Carlos Fernando, depois vem o amigo médico, Carlos Fernando. Isso é uma situação, você está aqui nesse programa hoje extremamente por meritocracia sua. O resto é enfeite, né? Essas coisas. O resto é coração. Te parabenizar pela tua formação, pelo teu carinho, né? Pela tua jornada, né? Pela tua estrada que você caminha, a gente vê que você faz isso muito feliz, muito satisfeito, tá? E deixar aqui em nome dos pacientes que eu te mandei, né? dos amigos que nos procuram aqui de todas as, de todos os segmentos, muito obrigado, como você acolhe o pessoal em São Paulo, né? E você sabe que nesse período de pandemia eu me afastei aí de São Paulo, viagem de avião, essas coisas todas, mas agora estou retomando as minhas atividades, que você sabe que eu tenho atividade aí em São Paulo, e a próxima viagem aí eu vou aí pra te dar um abraço, né? E correr com você lá pro centro cirúrgico pra assistir você operando, que é muito gratificante pra gente, e estar ao seu lado eu me sinto muito bem aí de coração com você. Eu quero deixar meu muito obrigado da cidade de Brasília, da capital de Brasília, eu tenho condição de falar isso como um profissional de instituição que representa o Médicos, não só em Brasília, como na Federação Nacional dos Médicos, né? Acho que o Brasil todo te agradece, esse profissional que você é, que você ensina, o sucesso do teu curso, que eu já sabia disso, o Zé Luiz já tinha comentado comigo, né? E se deixar um muito obrigado da minha família e que Deus continue abençoando o seu caminho, deixar um abraço aos seus pais, seu irmão e a todos aí e continue esse Rafael que você é que eu sempre te falei pra você que o resto já conquistou. Seja esse cara bacana, esse cara humilde, acolhe os colegas que têm mais dificuldade às vezes de aprender, de divulgar, de entender e tudo mais, não mude, fica esse Rafael bacana aí que você é. Falou, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, foi uma honra. É isso aí, pessoal. Essa foi a temporada 2021 Papo de Médico. Aguarde agora para 2022 voltaremos com a nova temporada. Espero vocês. Obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho